7 horas e 25 minutos, de volta com o Manhã no A e vamos falar de futebol. O São Raimundo empatou na primeira rodada do segundo turno do Barezão. O jogo foi na colina. O segundo turno começou e teve torcedor que tirou aquele uniforme do time favorito. Brazões estrelando o alto da colina, mas claro que quem reinou neste sábado foram as torcidas de São Raimundo e Manaus. Um jogo onde vencer era mais que essencial. O São Raimundo, que ainda não venceu nesse Barezão, estava desesperado. Só que tanto desespero assim parece que atrapalhou. Logo nos 17 do primeiro tempo, o lateral Panda cobrou falta e marcou. 1 a 0 para o Gavião do Norte. Ainda no primeiro tempo, o Manaus se mostrou mais imponente. Mas o que teve de queda nesse jogo foi de tirar a paciência da torcida. Não foram nem uma, nem duas, mas 14 vezes que os jogadores foram ao chão, só no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Tufão da Colina voltou furioso e tentou o revidar. Aos 9 minutos, Nena do Manaus derrubou o goleiro e levou o cartão amarelo. Mas esse não foi o último. Outros também foram marcados durante o jogo. O resultado da marcação cerrada do Tufão fez com que, aos 30 minutos, Edgley marcasse depois desse cruzamento de escanteio. Empatou, 1 a 1. Com apenas dois pontos em toda a competição, a situação fica mais complicada para o São Raimundo. Porque precisa vencer a partir de agora e torcer para que os outros times grandes na competição não vençam. Já o Manaus, campeão do ano passado, continua na competição. Porém, o resultado não agradou ninguém. É um resultado que a gente não queria, que a gente precisa da vitória parceira nessa situação. Mas o time jogou muito, o time está de parabéns, né? Se comportou como a gente devia se comportar desde o início do campeonato. Com personalidade, envolvendo a equipe adversária. Tinha várias oportunidades para a gente virar o jogo, mas infelizmente não veio. Nós fomos surpreendidos, na verdade, pela equipe do São Raimundo. Principalmente nesse segundo tempo, né? Nesse que nós não conseguíamos sair jogando aqui de trás, né? Eles abafaram, né? Estavam marcando em cima e no bate-rebate ali eles conseguiram fazer esse gol. Mas a nossa equipe está de parabéns aí pelo placar, né? Não era o que nós queríamos. Mas agora é só focar na equipe do Rio Branco aí quarta-feira e no segundo turno aí no contra o Rio Negro, se não me engano. Eu acho que a gente tem que melhorar ainda, treinar mais, porque o nosso torcedor vem para o estádio, eles nos incentivam. Se tem um time que leva torcida aqui para o estádio, eu sou o Raimundo. E isso aí tem que ser prestigiado por nós jogadores também, né? E a gente espera que a gente possa trabalhar mais forte durante a semana, para que a gente possa, nessas duas últimas partidas aí, o trabalho do Marquinhos Pitta é excelente, a gente possa sair dessa situação. Quem gostou mesmo desse empate foi o Rio Negro, que venceu o Fast no sábado por 2 a 0. Nos outros dois jogos, o CDC venceu o Nacional em Manicoré e no Clássico do Interior, Princesa e Penaral empataram em 0 a 0. Essas foram as partidas do Barezão nesse fim de semana e tem mais jogo a partir da próxima quarta-feira. E olha só, a gente vai encerrar o amanhã no ar agora, porque o Fala Brasil vem com um novo horário a partir de hoje. Mas antes, você acompanha as imagens do nosso trânsito ao vivo, feitas pelo nosso drone, que está sobrevoando a avenida Torquato Tapajós. Essa aqui é a saída da Max Teixeira na Cidade Nova, com acesso a Torquato Tapajós. E o trânsito é muito lento no sentido centro da cidade. No sentido inverso, quem segue para a Cidade Nova, Santa Eteovina, Novo Israel não enfrenta dificuldades. Mas no sentido do centro, é preciso ter bastante paciência, a gente vai se aproximando ali da saída do Ajuricaba e o trânsito é complicado nessa região. E com essas imagens do trânsito que você acompanha agora, a gente vai ficando por aqui. Você que acompanha a programação da TV Acrítica, percebeu agora esse horário diferente, porque o Fala Brasil começa agora, ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, hoje em dia e às 11 da manhã, ao vivo, Alô Amazonas. Um ótimo começo de semana para você, a gente se encontra amanhã bem cedinho. Até lá, tchau, tchau.